Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez não era o último episódio de Digimon 1, eu já vou adiantando, calma, eu não vou assistir agora o Digimon 2, 3, enfim, não vou assistir o filme também, porque isso aqui era só o anime, era só uma pausa pra Bleach, então eu vou voltar com Bleach, e aí lá mais pra frente a gente vê o que a gente faz, beleza? Eu não vou enrolar muito aqui, porque como é o último episódio, eu vou deixar as considerações finais, vou deixar pra falar bastante no final do episódio, que aí eu dou minha nota, dou minha opinião e tudo, mas beleza? Então vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, meta de ser inscrito para começarmos a assistir o Open, e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados, que todo mundo fechou, sem relação, bora lá, para o Reacts! É, vamos sair no soco com ele! Brabo demais, muito legal! Legal, legal, eles acompanhando os Digimons, legal, bem legal! Toma! Boa第一 più! Boa mina! Boba! Pensei num negócio aqui bizarro, mas enfim é isso Brau Pô, cadê a dublagem boa? Eles colocaram a dublagem do Agumon e do Gabumon neles, o que eu sempre falo O que é isso? Eu vou defender alguém de frente Ah, bom O que é isso? O louco, louco, louco O que é? O que é? O que é isso? A resposta é difícil Nós vamos morrer Eu não quero Não vamos morrer Não tem como teleportar daí? O velho lá não pode fazer alguma coisa? Não deu pra entender, Cristiano, era alguma coisa de amanhã. Os Digivices vão proteger a explosão, é isso? Uou! O que vai ser? Sai, Flávio! Eu acho que foi imitada, graças ao marido de Chuvais. Eu disse então que rende cienos, é o que vai nisso. Isso quer dizer então que no mundo. Então vai mais ser destruído? É o que vai ser destruído? É o que vai ser destruído? O que vai ser destruído? Vocês são realmente ótimos. Não estamos? Muito obrigado, Flávio. Tá, não precisam agradecer. Me impressiona eles terem sobrevivido. Na verdade o robô não sobreviveu não, sobreviveu que ele ficou... Ah, ele virou chaveiro, verdade. Ele não foi morto, ele virou chaveiro. Caraca, nossa, aqui que... Aqui que... Que veio a... A fala do episódio, meu Deus, depois de 5 minutos. Olha o véio aí. Parece que o louco de vocês voltou ao normal. Sim. O que vai acontecer com o Fijimundo agora? Olhe afetamente para o macho. Ahn? É o marido. É o marido. A profecia dessas antigas moedas acaba assim. Vai voltar para o normal. Bravo. Então é isso, lembrou, lembrou, lembrou a história de que, é, eles não tem essa religião, eles são de Buda, não é? Eles acreditam em Buda, é que eu não sei como é que funciona o negócio, a religião, o budismo e tal, eu não sei como é que eles, mas isso me lembrou, tipo, ah, que Deus criou tudo e tal, ele foi falando, eu falei, ué, Todo mundo Uma foto? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ele é um lobo solitário Ele foi embora Ele é um desmão teimoso Eu achei que ele se fosse pedido, não pode entender não Por favor, faz isso não Eu e eu deste lugar É onde tinha o bonde, não era? O bonde É mesmo, acabou o posto de uma nova do Romão e enfrentou os de Ramon Muitas coisas aconteceram Mas estou feliz por tudo ter acabado bem, nós podemos voltar com as condições de salto Pô, eu queria jogar o jogo de novo de Play 1, só que por ter a... Ah, Renamon, ou Renamon, pensou eu que tenha spoiler lá no jogo, então... Caraca É, eu não tinha entendido isso Agora, nós sempre podemos voltar aqui Chora Não, cara, não, assim, porque não funciona Nada, nos faz o tempo aqui, a gente tem isso da terra, nós podemos, vamos conseguir ver, nos contatos Eu não sei como é Amigos O que é? Ainda estamos nas ruas de Viral, temos muito tempo antes das aulas começarem Eu acho que eu vou ficar aqui até as férias acabarem Caraca, quanto tempo, hein? Eu vou ficar aqui também, eu vou ficar aqui também, Karen, eu gosto de ficar aqui também? Claro Coitada da Karen, ela não aproveitou tanto assim, né? Aí o Digimundo Isso mesmo Então é justo ele, esse Karen E nós temos quatro semanas, então Tempo pra cacete Tempo pra cacete Nossa Senhora Legal, vamos em busca de nove aventuras Yeah Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Sim, criança, eu tenho que falar sobre uma equipe solar Quero uma notícia boa ou uma notícia má Não, vocês podem não gostar O que, esse eclipse vai expulsar eles daí? Como se fosse um antivírus, sei lá Tipo, ah, vocês não são o Digimon, saiam desse mundo aqui Quero dizer que não é a equipe solar? Vocês podem ver a som? Aquele é o portal pra vocês voltarem até O eclipse vai rolar a minha, eu juro só Se nós podemos esperar que o portal abri da próxima vez E quando que abre pra sua vez? O mesmo? Caraca, nossa, chutei bem chutado E ele falou que os dois mundos estão meio que fundidos Então o tempo aí é o mesmo tempo que de lá, então? Tudo bem Mas graças a você, que eu fiz, foi um pedido secundário Eu acho que posso entender com ela a partir de agora Sim É sério Eu fico tão feliz e eu fiz isso Apesar de sempre de ter que ter uma certa coisa Mas eu não consigo Isso não é verdade Você não me mentira sem pedir no Pio Amon? Ah, Pio Amon Agora vai, agora vai estar essa dor Da pedida de todos os Digimon Você quer dizer que eu vou ter uma boa dúvida com o Amon Mas eu queria te muito com você Tá brincando? Você é soro maior, né, filhoso? Eu curti também Agora volte pro seu mundo e trate de estudar bastante, jo Hum O quê? Não, se apertaram, chão Que bom Claro Não sei Amon Fala nem ponte Não, é... Valendo em ponte, olha aí Falando em ponte, olha aí Alisom Ah o que foi isso? eu preciso agradecer muito ao possível não é tão bom se você está sendo formado de humor qual o que será o seu jogo? eu sinto muito de humor mas eu consigo dizer uma situação como esta é uma situação um pouco difícil mas não precisa pensar muito em agradecer não é bom, eu aceito a sua normalidade sim eu estou chorando, meu Deus do céu cara eu sinto uma bichona de verdade é porque eu prefiro o futuro ou isso não pode criar tipo um sei lá, um aplicativo ou alguma coisa assim porque eles são dados, então vocês estão ligando aquele joguinho que tinha que cuidar de um bichinho então não pode ser isso não o que? o que? o que? o que? o que? vai tocar a música tema dele? vai o que? o que? o que? o que? o que? o que? o que queimou aqui o que? o que? o que? Oh? Não, eu só brinco aqui em Marmite. Ah, vai ficar com o Pito? Sim. Legal. Obrigada. Fica muito bem com você. Então, cuide-se bem, Kai. Pô, elas ficaram tão pouco tempo juntas. Até logo. Até logo. Como assim, até logo? Palmão! Palmão! Oxi! E o que está a fazer? Eu não acho que o Palmão vocês abriram? Não, não. O Palmão não quer se despedir. Palmão, onde você foi? O que vai estar passando? Palmão! 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 Mimim! Então, a real não quer se despedir. Todos, todos já se despediram. Tudo aqui está pronto para você. Esse meículo levará vocês para o seu mundo. Taca, hein? Palmão! Ué, mas não são duas horas? Palmão! Mas eu não quero encontrar com ela. Por que não? Porque isso me deixa muito mais difícil. Eu prefiro não ver o inimigo. A ti encontrei esse dia de melhor? Me certeza de que não quero! Não vai te arrepender! O que? Ela está te odiando agora, tá? Acabou o tempo! É seguro! Você prefere que ela te odeie isso? Tá bom então. Bom, eu quero que vocês se cuidem! Vocês também! Gostaram! Hã? Caraca, Palmão. Você não vai se despedir mesmo? Caraca! Por que ela não se desfiniu? Ah tá, um... Ai ai viu? Ficou para ela. Eles podiam deixar as coisas, alguns pertences deles para eles né? Que nem ó, o Izzy podia deixar, sei lá... O notebook dele, sei lá... O TK podia deixar o chapéu, o... O Mesh podia deixar a gaita, o Tai podia deixar o... O binóculo dele, a Sora podia deixar o gorro dela, o... O Joe podia deixar o óculos... Eles podiam deixar os pertences deles, alguns pertences deles para eles. As alenturas dos oito dixi sorridos tem errado. Mas você me dá uma escolha, vai ficar muito triste. Ela foi a primeira e a última história de alenturas dos oito dixi sorridos. O portal para o Dishimundo pode se abrir de novo, se você não esquecer os dixinhos. Se você quiser, talvez... Isso me lembrou... Esse toque... Cara, isso me lembrou... Ai, é... Narnia né? As crônicas de Narnia. Que se você continuar acreditando, você pode ir para Narnia. E aí tipo... Chegou lá um... Um... Um momento em que os mais velhos meio que não acreditavam, eles estavam muito velhos para isso e tal. E eles acabaram não indo, mas aí... Nas crônicas de Narnia 3, se não me engano, só os mais novos foram. Então, meio que me lembrou isso. Cara, Digimon, velho... Digimon foi de um jeito qual eu não imaginei que seria. Eu, assim... Vocês... Eu já falei isso várias vezes, eu sou muito assim... Para Pokémon... Eu nunca fui para Digimon, assim... Então, assim... Eu nunca entrei na história de Digimon, nunca decorei nomes de Digimons. Eu nunca entendi como é que é a árvore evolutiva dos Digimons. Então, assim... Isso aqui foi uma surpresa para mim, porque... Vocês me explicando as coisas, né? Eu... Entendendo o que o anime passa e o que vocês me passaram... Muito boa a história desse lance de os oito... Não eram os sete, foram oito Digis escolhidos. Interessantíssimo isso. Digimons escolhidos, né? Para... Para os Digis... Os Digimons escolhidos para os Digis escolhidos, né? Enfim... A história... A única coisa, assim... Que eu posso falar negativamente... Mas isso é uma coisa minha, não é... Nossa, você... O anime está errado, você está errada... Não, é uma coisa que eu acho que poderia ser melhor. Que é a partida dos Digimons maus. A partida dos vilões. Eu acho que são... Foram muito rápidas. Todas. Todas foram muito rápidas. Aqui nessa última saga eu até passei um pano porque... Deu a entender que eles não eram os vilões principais. E sim, esse que apareceu no final era o vilão principal. Então eles eram como se fossem uns subchefes, né? Então dá para entender que eles foram rápidos. Agora, Devimon, Miotismon, esse mesmo... Ele simplesmente foi destruído e falou... Ah, vamos explodir aqui, é isso. Aí os Digivais foram... Não! Não vai explodir. Eu achei rápido, tá? Eu achei rápido. Mas é uma coisa minha. Uma opinião minha, tá? Então assim... Eu faria só isso diferente. De resto, história muito boa. Personagens muito bons. Dublagem muito boa. Música muito boa. Trilha sonora de Digimon muito boa, tá? Eu só não sei se eu vou pegar direitos autorais nessa última parte aí da Angélica cantando e tal. Mas, cara... Muito bom Digimon, cara. Me surpreendeu bastante. Eu estou muito empolgado, sinceramente, para assistir os outros Digimons, né? Porque eu tenho dois, três... Eu... Eu assisti mais o quatro, mas quando eu falo eu assisti, é tipo... Eu sei que eu assisti, tá ligado? Mas eu não lembro de quase nada disso. Eu lembro que eles se digievoluem... Eles mesmos digievoluem. Mas, mano... Assim... Personagem eu lembro por cima, assim, se eu não me engano são cinco. Se eu não me engano são cinco. A história eu não lembro de quase nada. Eu não lembro nem se Digimons, assim, que nem Agumon e tal, aparecem. Então, assim... Eu tenho uma memória muito vaga de Digimon 4, tá? Posso até trazer. E aí quando eu lembrar de alguma coisa eu falo, ah... Isso eu lembro. Entendeu? Então, assim... É... Interessante Digimon num todo. O Digimundo é interessante. Quero muito jogar o jogo de PSP que vocês me indicaram. Porque conta a história de Digimon 1, né? Eu vou espiar. Nossa Senhora! Enfim... É... Eu quero muito jogar o jogo de PS... De Playstation portátil. Que é a história desse aqui. E também quero me aprofundar nos jogos também de Digimon. Porque, assim... Eu conheci Pokémon... Pelo anime. Só que Pokémon não começou pelo anime. Começou pelos jogos, se eu não me engano, tá? E aí foi transformado em anime. E aí, mano, eu comecei a jogar muito jogo de Pokémon. Muito jogo. E tanto que eu decorei quase todos os Pokémons por causa do jogo. Não por causa do anime. Então, assim... Eu me aprofundei muito nos jogos de Pokémon. E quero fazer a mesma coisa com Digimon. Eu quero aprofundar bastante na história de Digimon nos jogos. Provavelmente vai aparecer muitos Digimon pra mim. Igual aparece em Pokémon, né? Digimon selvagens. Pokémon selvagens e tudo mais. E aí, provavelmente, eu vou poder capturar os Digimon. Enfim... Então, assim... Eu quero muito me aprofundar em jogos de Digimon. Pra aprender mais sobre o mundo... O Digimundo. Pra aprender mais sobre a história. Pra aprender mais sobre os próprios Digimon. A árvore evolutiva. Porque tem esse lance de... Ah, evolui pra um. Ou pode evoluir pra outro e tal. Então... Eu quero muito entender mais sobre isso. Jogando os jogos de Digimon. Vou começar... Claro, não tô fazendo Dragon Ball Z e Kakarot agora. No meu canal de games. Mas vou começar a pesquisar sobre... É... Emuladores e jogos de PSP. Do próprio jogo do Digimon. E aí, a gente começa a jornada Digimon lá no meu canal de games. Pode ser? Beleza, então. Vou continuar agora. Split. Tá? Da onde eu parei. E eu acho que eu vou até o final. Eu acho. Não sei. Enfim. Nota. Vamos lá. Nota. Eu ia falar 7,5. Mas... Talvez 7,5 seja muito baixo pra Digimon. 8. 8. 8,5. 8,8,5. 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. Acho que tá bom. 8,05. 8,025. 8,025. Caraca, difícil. 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 Muito difícil. Eu acho que mais um... Entre 8 e 8,5. 8,8,5 de Digimon. Então, pra uma primeira experiência de Digimon, eu acho que tá ótimo isso. Agora é ver o que vai acontecer nas próximas sagas de Digimon. Como eu falei. Não vou começar agora. Tá? Agora. As sagas de Digimon. Não vou começar agora. Vou começar mais pra frente. Tenham paciência com isso. Então, acho que um 8. Entre 8 e 8,5 tá bom aqui de Digimon. Eu espero muito que os próximos Digimon não sejam aquele lance de, ah, o anime começou bem, mas foi piorando. Eu espero muito que isso não aconteça. Então, sim. Eu vou assistir os próximos Digimon, mas calma. Não vou assistir agora. Mais pra frente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês em Bleach. Valeu. Falou e até mais.